Hora da nossa culinária, receita diferente, muito especial, muito deliciosa. E eu sei que você vai amar, viu? E vai fazer sucesso. É o pãozinho de cenoura com chocolate. A gente normalmente come o bolo de cenoura, mas gente, esse é pãozinho de cenoura com chocolate, coisa deliciosa. Tinha que ser o nosso chefe, o rei do pão. Os pães, né? E sempre eles. Você vai virar o rei do pão. Gostou desse título? Com certeza. Ganhei aqui e aqui a gente traz sempre. Maravilha. E gente, olha essa massa, meu pai do céu, que coisa mais linda essa massa, gente. Deixando ela fermentar ali o tempinho dela, meia hora. Que espetáculo. É isso. Bora começar, porque eu sei que você quer aprender a fazer esse pão de cenoura. Vamos lá? Vamos. Aqui a gente deu uma adiantadinha já, cortamos a cenoura, são três cenouras cortadinhas aqui. E aí, Cláudio, é o seguinte, fora o chocolate que tá aqui, tudo isso aqui, menos farinha. Dentro, e aí depois a gente acerta o ponto da massa na farinha. Tá ótimo. Beleza? Então vamos lá com três ovos. A gente tem uma colher de margarina. Aqui a gente tem meio copo de água morna. Meio copo de óleo de soja. Certo? Um copo, medida de 240, tá? Um copo de açúcar. Uma pitadinha generosa de sal. Pode colocar uma colherzinha de café. Tá. Certo? E os nossos 10 gramas de fermento biológico. Olha que maravilha, gente. Vai tudo no liquidificador. Tudo no liquidificador. Olha que beleza. Super simples. Depois a gente só vai misturar a farinha, mas por enquanto é tudo no liquidificador. Exato. Deixa eu ver se a gente liga ele aqui, peraí. Ligamos. Perfeito. Boa. Muito bem. Suficiente. Tá. Olha lá. Bom, né? Cláudio, ó. Na preferência da pessoa que estiver fazendo, tem gente que gosta de acertar a ponta. O ponto de massa em farinha, tem gente que gosta de líquido. Eu prefiro colocar todo o líquido e vir acertando o ponto da farinha, né? Da massa na mão. Então eu já ponho aqui. Aqui eu tenho 1,2 kg, mais ou menos, de farinha. Mas, dependendo da farinha, às vezes não precisa, tá? E vai acertando na mão. E aqui nós vamos acertando o ponto na mão. Ela tem que ficar, Cláudio? Você vai ver a textura da outra massa. A gente sabe que tá pronto, que a massa já tá no ponto, quando ela desgrudou do fundo da tigela que a gente tá usando, tá? Então aqui a gente vai mexendo a massa. Até a gente dar o pontinho, né? A diferença pro bolo é que vai mais farinha de trigo, né? O fermento também é um fermento diferente, né? É o fermento seco que a gente tá usando, ao invés do químico, pro bolo. E acaba indo um pouquinho mais de farinha, né? Pra ele dar aquela liga de pão mesmo, né? Você vê que ela já vai desgrudando aqui da nossa tigela. Cláudio, não precisa sovar, tá? Ah, não? É só deixar descansar. Só deixar descansar. Então aqui. Aqui a gente já... Aí já atingimos o ponto. Acho que eu coloquei a quantidade certa, né? Ah, eu vou ler, porque eu nem falei da quantidade. Você foi batendo e eu... É o costume do olho, Cláudio. Aqui a gente já foi, ó. Deixa eu passar aqui, que você passou bonitinho, ó. São três cenouras grandas. Isso. Três ovos. Uma colher de margarina. Um copo de açúcar. Uma pitada de sal. Meio copo de óleo. Meio copo de água morna. Um sachê de fermento biológico seco. E a farinha até dar o ponto. Aí você coloca aí aproximadamente 800 gramas, tá? Exato. Minha pergunta é, pão não corre risco de embatumar, solar, essas coisas não, né? Então, Cláudio, esses pães que eu procuro fazer, a gente testa antes, não tive problema ainda. Porque o bolo de cenoura tem uma coisa que acontece não só comigo, mas com a gente, que é assim, dependendo da cenoura, às vezes ela tem muita água, às vezes ela tem pouca água, aí o negócio desando. Ela fica aquela massa que parece que não cozinhou, né? Não cozinhou. Agora, pão, às vezes, a gente tem que cuidar, né? É. E você falou de forno, é legal a gente também lembrar que o forno precisa ser pré-aquecido, pré-aquecido mesmo, né? Porque às vezes a gente acha assim, pré-aqueci, mas não, você só ligou e tem cinco minutos. É, dois minutinhos. Aí não chegou aos 180 graus. Então, e aí o fermento num... No caso do pão, em quantos graus? 180 por uns dez minutinhos, Cláudio. Tá, é rapidinho, né? Então, vamos imaginar que essa massa foi fermentar por meia hora, ela virou essa coisa linda aqui. Linda mesmo. Aqui, Cláudio, o que eu faço? Pra deixar o pãozinho não muito doce, porque a gente já tem um copo de açúcar na massa, chocolate meio amargo. Tá. Então, a gente compra barrinha ou quem preferir comprar barras maiores, né? Mas aí a gente compra a barra, dá uma quebradinha nele, né? E aí aqui a gente faz um moldezinho redondo. Eu gosto sempre de fazer, a maioria dos meus pães aqui são todos redondinhos assim, né? Eu acho charmoso, acho que combina aí, né? Com o pessoal que a gente, o café da tarde, né? Super bonitinho. Se você pegar as receitas do nosso programa, se você for no nosso YouTube, gente, no PGM Vida Melhor, tá? Na parte de receitas, tem tanta receita maravilhosa e as do chefe Antônio Neto de pães. Você consegue montar uma padaria artesanal na sua casa. Você consegue fazer cesta de pães, porque tem vários tipos diferentes. A gente já fez um monte, né, Cláudio? Muitos pães. Acho que esse é o décimo terceiro que eu tô fazendo. Imagina a variedade que você já tem de pão. Pão de batata, pão agora de cenoura, de beterraba, a gente já fez pão de tudo, né? E aí aqui a gente vai, então, vamos recheando, né? Colocando aqui a nossa massa, recheando a massa. Não precisa untar a forma. Então, forninho pré-aquecido. Eu fiz uma gracinha com açúcar mascavo ali em cima, mas poderia ser um chocolate derretido. Aí a pessoa pode ousar, pode fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou provar. Enquanto isso, eu vou pedir pra você cantar aqui os ingredientes pra quem não encontrou. Mas, olha aqui, já postadinho, lindo demais, lá no Vida Melhor Oficial, com todos os ingredientes. Se você puxar pra baixo e colocar lá no mais, você vai ver o modo de preparo. Então, assim, não tem erro, tá, gente? É o carinho que a gente tem com você, pra que você realmente consiga fazer a receita do chefe Antônio Neto. Com certeza. Qual que eu provo? Ah, esse aqui. Esse aqui. Que é o que eu acho que tá mais quentinho, assim. Mais quentinho. Mas então, antes de provar, eu vou fazer uma coisa. Eu vou abrir com a mão. É melhor por causa do chocolate, né? Porque eu quero mostrar o chocolate dele. Aqui. E olha a massa, hein? Aqui. Olha que delícia, gente. Eita, nós. Ó. Se vê também, dá pra perceber que a massa, ela soa, né? Por inteiro, que não tá aquele batumadinho, né? Hum. Chocolate meio amargo. Bom demais. Quantos ingredientes? O café agora da tarde, hein? Bom, então, pra essa receita, são três cenouras grandes, tá? Tá. Ajuda o liquidificador, já põe ela picadinha lá, certo? Então, mais três ovos. Hum. Uma colher de margarina. Hum. Pode ser uma colher de chá, gente, de margarina. Ela vai ajudar a gordura, né? A dar gordura pra massa. Tá notando bonitinho? Um copo de açúcar, pode ser um copo que a gente usa de requeijão, 240 gramas. Uhum. Ou MLs, né? Uma pitada de sal, que pode ser uma pitadinha generosa, uma colher de café. Meio copo de óleo, tá? Usa o mesmo copo pra fazer a medida, a receita inteira. Meio copo de água morna. Tá. Um sachezinho de fermento biológico seco. Não vai confundir com o fermento de bolo e colocar o químico, não. É aquele seco que vende de sachezinho, tá? Então, um sachê inteiro. E aí, farinha pra dar o ponto, que a gente calcula aí umas 800 gramas, um pouquinho menos que um saco, né, de farinha. E duas barras de chocolate meio amargo. Você pode usar chocolate ao leite, pode usar o chocolate branco. Eu preferi pra dar uma equilibrada nos sabores, né? E é isso, Cláudio. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá uma delícia, com chocolate ficou perfeito, mas eu fiz questão de pegar um pedacinho aqui, mais da massa do que do chocolate, e eu vi que também dá pra você fazer até sem recheio, que também fica maravilhoso, tá? É verdade. E aí fica a possibilidade do cliente colocar o recheio que ele quiser. Recheia, fica um pãozinho pra, né, rechear com o que quiser. E um pãozinho mais barato, às vezes pra vender, ou pra fazer pra família. Verdade, variado aquele pão caseiro tradicional. Põe uma cenoura, você vê que ele fica uma cor diferente, o saborzinho de cenoura. O chocolate é tudo de bom, né? Show. Obrigado. Onde a gente se encontra? Arroba Eculinarios Oficial no Instagram. A gente tem o contato, arroba Eculinarios.net. E tem o telefone também, o WhatsApp, telefone 11, 941-000-530. Salva, manda mensagem, vai aprender mais com ele, vai encomendar as coisas boas. Cláudio, tô mandando um beijo grande pra um amigo queridíssimo que fez aniversário dia 4, Rafael Pio, sabe que te amo, meu amigão. Ele falou, você vai hoje na Cláudio, então manda um beijo pra mim. É, parabéns, Rafael. Tá mandado. Cláudio, obrigado. Obrigado, valeu. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.